Olá pessoal, meu nome é Danilo e você é muito bem-vindo no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um lugar legal aqui, dando continuidade no conteúdo Vegas Insana, onde eu quero mostrar muitas partes de Las Vegas. Hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui o Red Rock Canyon. A gente vai entrar dentro do parque, vou mostrar essa rua que é bem top, as rochas e tudo que tem lá de legal. Pra quem não sabe onde fica o Red Rock Canyon, quando você sobe a Charleston, fica na parte Summer South East de Las Vegas, subiu a Charleston ali, você pode ver que é uma área totalmente residencial, você acaba saindo aqui no Red Rock Canyon, uma rua top, final de semana, sempre cheio, sempre lotado, o pessoal vem visitar. É um National Park, super baratinho pra você entrar, eu vou te dar detalhes, acompanha a gente. É uma avenida muito bonita, olha essa visão. E o mais incrível é que você sai de uma área residencial e quando você vai ver, você tá com essa paisagem incrível. As montanhas, meu, é incrível, esse passeio aqui super recomendo. Da Strip principal de Las Vegas, no máximo uns 25 minutos você consegue chegar. Muitas pessoas andando de bicicleta, moto, não vou dizer que é igual uma rota meia-meia, mas a vista é muito incrível. Então vamos entrar dentro do parque, vou mostrar pra você todos os pontos que tem, os viewpoints. Acompanha aí. Chegando aqui a entrada do Red Rock Canyon, vou passar pela portaria. E a gente vai começar pelo Visita Center, vou mostrar tudo pra vocês. Tá bem movimentado hoje aqui, hein? É, hoje tem bastante movimento, ó. Bastante moto, bastante carro. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. Segunda-feira. Vou entrar. Aproveitar, eu tô aqui no carro, vou mostrar pra vocês. Esse parque custa 20 dólares pra você entrar. Eu fiz esse cartão aqui, ó. A América é linda. Esse cartão aqui eu paguei 80 dólares por ano. É uma vez por ano só que você faz esse cartão e você consegue usar. Com esse aqui, eu tenho acesso a todos os parques nacionais. Dentro de Las Vegas, Califórnia, Utah, todos os parques são nacionais. Eu consigo acesso com esse cartão. E fora que eu moro em Vegas aqui, também eu consigo ir nos Lake Mid. Então, só pra ir nos Lake Mid, são os lakes, eu pago 45. Com esse aqui, 80 dólares. Grand Canyon, todos os acessos eu tenho com ele. Tá bom? O pessoal vai fazer um passeiozinho de moto. Só as motinhas de humildade, né? Aqui a gente tem uma tabela de preço. Carro são 15 dólares. Motos 10. Bicicleta ou andando a pé, 5 dólares. Vimuzine, 15 dólares mais 5 por pessoa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa pista aqui, ela é only way, né? É um sentido único. Então, eu pego ela, vou até o fim. É só uma via vai E aí você vai parando nos pontos Pra você ter uma visão aí De vários pontos legais do Red Rock End A gente vai aqui pro Visitor Center Chegando aqui no Visitor Center Deixamos o carro aqui na parte de baixo Olha que vista incrível Hoje o dia tá totalmente favorável Olha que vista essa Você encontra bastante desses itens aqui Pra você fazer manutenção nas bicicletas Tanto o ar, quanto os vários tipos de chaves Vamos entrar aqui no Visitor Center Entramos aqui no Visitor Center Na esquerda ali você tem uma lojinha Pra você comprar uns gifts Pra você presente pra alguém E aqui a gente tem essa visão panorâmica Do lugar Olha que legal Olha essa visão Olha isso Aqui tem alguns animais Aqui conta um pouco da história Do local Tipo indígenas, imagens Corujinha aqui empanada Olha essa visão Aqui ó, tudo bem detalhado O lugar é incrível Vale a pena um passeio aqui Com certeza Aqui tem algumas imagens Pra você ver Aqui é uma loja de presentes e acessórios Agora vamos sair lá fora Saímos aqui fora O lugar é bem estruturado Bastante cobertura E aqui E aqui são os quatro elementos Que a gente vai mostrar aqui pra vocês Ar, fogo, água e terra Vamos lá Aqui até hoje eu não consegui ver Essa taruga Mas eles falam que tem bastante Aqui pelo parque Pra você não alimentar Nem pegar elas e tudo mais Então a gente tem o primeiro Elemento aqui É uma tenda bem montada Olha que legal Várias imagens E aí você tem essa vista incrível Aqui ó Aqui mostra os animais locais As tarugas, né Os predadores Olha que top Tem um caso de tartaruga Estão explicando Como que é Aqui mais um elemento Seria o fogo Tudo bem estruturadinho Olha que bacana E aí Olha que bacana Olha que bacana Mais um elemento O ar O ar . 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 Aqui você tem uma panorâmica do lugar Tudo rico em detalhes, olha isso Que bacana . 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 Tem as pessoas que dão uma caminhadinha ali também Tem que ter à disposição . 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 O que é isso? O lugar é bem rico em detalhes, né? Muito bacana! Esse aqui tem um lugar bem bacana pra você tirar uma foto do local com os quatro elementos. Olha que bacana! Chegando aqui no primeiro ponto, o pessoal anda entre as rochas aqui, um pontinho bem bacana. Vou parar aqui o carro e mostrar um pouco pra vocês. Esse aqui é o primeiro ponto, Calico Hills. Pra quem gosta de dar uma caminhada e descer até a ponta da montanha, é isso aí, fique à vontade. Hoje eu vou mostrar mais um visual pra vocês. O pessoal desce até lá embaixo, é um ponto final, consegue andar entre as rochas. E tem vários pontos de caminhada aqui por dentro também, pra quem gosta. Esse aqui é o ponto número um. Seguindo aqui pro próximo ponto, bastante pessoas caminhando. Conseguimos achar uma vaga pra estacionar, mas tá bem busy hoje. Olha que legal essa divisão de cores. Hoje eu vou mostrar mais o superficial, o que que é o Parque Hedgehog Canyon em si. Os pontos legais, mas tem muita coisa pra fazer. Essa pistinha aqui, se você for andar nela mesmo, de 15 a 30 minutos andando, você vai na beira das montanhas, das rochas, bem legal. Então esse aqui é o ponto número dois. Vamos seguir para o próximo. Todos os pontos são bem estruturados. Tem lixeira, tem banheiro pra você utilizar. Ferramentas de bicicleta, pra quem gosta também. E a vista, aquela de todas, né? A melhor de todas. Ó o carrão do Tigo ali, ó. Chegou aqui. Mostrar pra vocês esse view point. Nossa visão mais em cima. Aqui em cima o pessoal tem uma visão um pouco mais panorâmica do parque. Olha que pista bacana. Esse zig-zag. Peça um carro legal aqui, podia fazer um drift, né? Fazendo um drift aqui. Olha que pista bacana. Esse zig-zag. Peça um carro legal aqui, podia fazer um drift, né? Fazendo um drift aqui. A coisa que eu tenho é um pouquinho de turbo. Faz um barulho. Brincadeira. Ó. Só um turbinho o resto. Olha que vista. Olha isso. Esse aqui é o ponto turístico dentro do Red Rock que eu mais gosto. Por você estar mais próximo aqui das rochas, né? É um ponto onde você não precisa andar muito pra você chegar próximo. Então, na minha opinião, é o meu favorito dentro do parque. Aqui é um ponto. A criança subiu tudo ali. Mano, tomei um susto com esse largato. Ele fez um barco, olha. Banheiro ali Tem uma rocha ali pra subir também Bem legal, tirar altas fotos Esse é o meu favorito Tem mesa pra fazer piquenique Ambos os lados Lembrando que aqui é só uma parte, tá? Como eu falei, quem gosta de caminhar Se eu for mostrar realmente Tudo que tem nesse parque aqui Não cabe no vídeo, vai ficar enjoativo E pode colocar um vídeo De no mínimo 3 horas Pra mostrar tudo que tem de legal nesse parque Tá vendo? Aqui ainda tem Uma pista de caminhada Mas pelo menos uns 30 minutos de caminhada Mas esse aqui Como eu disse, é o meu favorito E é isso aí galera Espero que vocês gostem desse vídeo Red Rock Canyon Da minha casa fica apenas 10 minutos É um lugar muito bonito, muito incrível Tem muito mais coisa pra explorar aqui Se fosse colocar mesmo Tudo que tem nesse parque Não teria memória nessa GoPro Tá bom? Espero vocês até a próxima Estou dando continuidade No conteúdo Vegas Insana Onde eu quero mostrar Bastante coisas, curiosidades Sobre Las Vegas E outros estados também Me acompanha aí Se é a sua primeira vez Seja bem-vindo E acompanhe nosso trabalho Até a próxima E aí